Na coluna Minas S.A. de hoje eu recebo o Claudio Havix, ele que é diretor de marketing e comunicação da Audi Brasil para falar sobre os projetos da Audi no Brasil, a eletrificação, mercado, lançamentos e muito mais. E num cenário maravilhoso que é a Casa Cor no Palácio das Mangabeiras, a residência oficial do governo de Minas, um lugar, um evento que a Audi no Brasil já patrocina a Casa Cor há três anos. E para isso eu vou saber mais dessas novidades com ele, que é mineiro de Belo Horizonte, que está imprimindo esse estilo mineiro também na Audi. Claudio, tudo bem? Muito obrigada por essa participação na minha coluna Minas S.A. Ah, Lenice, prazer imenso estar aqui com vocês, um prazer imenso estar de volta à minha casa, Belo Horizonte, num momento tão importante para a Audi do Brasil, um evento tão importante como é a Casa Cor, é o terceiro ano consecutivo que a Audi apoia a Casa Cor aqui em Minas Gerais, um evento que concilia muito isso, né, Lenice? É o design, tecnologia, inovação, entendência, é tudo isso que também a Audi traz para o mercado. Então a combinação de Casa Cor e Audi, um cenário tão lindo, tão maravilhoso como é a Casa Cor, nesse paraíso aqui, as margens da Serra do Curral, é um motivo de grande satisfação e uma honra estar aqui com você. Bom, vamos falar de carro elétrico. Hoje nós tivemos aqui a apresentação dos dois últimos modelos que chegaram ao Brasil e que tem muita inovação em performance, em designer, mantém o DNA da Audi de beleza, mas também com uma potência incrível, um carro com o poder de um caminhão, né, no torque, e muito mais, três motores. Conta um pouco mais para a gente, o que vocês estão esperando do resultado do mercado, da reação do mercado da Audi aqui no Brasil e também de Minas Gerais? Ah, isso é muito bacana falar isso. A gente fica com muito orgulho de dizer que a Audi tem feito uma trajetória muito interessante em relação à mobilidade sustentável, à eletrificação. Hoje a gente reuniu aqui os principais jornalistas de Minas Gerais, da imprensa automotiva e econômica, para apresentarmos dois novos carros 100% elétricos, um, como ele disse, falou muito bem, o carro mais potente da história da Audi no mundo, o Audi RS Tron GT, aquele carro que o Homem de Ferro dirigiu no Vingadores Ultimato, e o outro, o carro mais forte, o carro com o maior torque da história na Audi do mundo também, quase 100 kg de torque, para quem ainda não entende muito essa linguagem automotiva, é praticamente a força de um caminhão, é o Audi e Tron S Sportback, que é um carro diferente, porque ele tem três motores, um no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro, que complementam uma gama de quatro carros elétricos que a Audi lançou no mercado brasileiro desde o ano passado, o primeiro lançado no inicinho da pandemia, e a Audi vem consolidando essa trajetória super importante de ter a eletrificação aliada à esportividade. Então, esses quatro carros são parte de uma estratégia da Audi, que se complementa até o final desse ano, de lançar 30 carros nos últimos três anos, com enorme sucesso, seja na linha de esportivos, seja na linha de SUVs, seja na linha de carros 100% elétricos. Cláudio, e como que vai ser essa transição da Audi para o carro elétrico? Todos os modelos serão eletrificados? Até quando? O que a gente pode esperar aí pela frente? No Brasil, a transição é um pouquinho mais lenta, a gente começa, obviamente, a avançar. A chegada de quatro carros elétricos e o avanço na infraestrutura de mobilidade elétrica no Brasil vai apoiar, obviamente, que esse crescimento seja, de fato, exponencial, mas uma certeza que o futuro da Audi no mundo inteiro será elétrico. A Audi tem um compromisso de, até 2026, não lançar nenhum novo carro que não seja elétrico, e até 2033 a Audi para de vender carros de comotor a combustão no mundo inteiro. É uma tendência que, obviamente, vai chegar não só na Europa, nos Estados Unidos e na China, como também na América do Sul e no Brasil. Então, por mais que as pessoas sejam apaixonadas ainda pelo ronco do motor, eu convido a cada um que teste um carro elétrico e sinta que, sim, é possível ter muito prazer de dirigir num carro 100% elétrico, e o mais importante, dirigir com a economia, com muito prazer ao dirigir, e, obviamente, contribuindo também com a natureza e com a sustentabilidade do planeta. Agora, esse hoje que vocês apresentaram aqui na Casa Cor, aqui no Palácio das Mangabeiras, o Audi RS e Tron GT, que é o super esportivo, ele tem também um barulho do motor, não é? Tem uma esportividade aí, mas que não perde isso, né? É interessante porque todo mundo pergunta, fala assim, poxa, mas o carro elétrico é silencioso, né? Enfim, é silencioso, claro que é, e é diferente, né? E traz mais conforto, enfim. Eu tenho um Audi e Tron e vivo numa região mais de roça, podemos dizer assim, num condomínio de casas em meio à natureza, então eu percebo que é muito interessante a gente transitar com um carro como esse, os animais se aproximam, é uma outra qualidade de condução e de direção. Mas quando você tem um carro super esportivo, as pessoas se preocupam, poxa, mas e o ronco do motor? O RS Tron GT é muito interessante porque ele tem dois alto-falantes externos e dois internos que emulam o som de um motor, não necessariamente de um motor a combustão, mas de um motor super moderno, então você tem a possibilidade de sentir esse ronco, né? Esse som do motor, tanto de dentro quanto de fora. E que é interessante também, porque não só dá a sensação, né? De você quando acelerar, sentir de fato esse ronco emulado do motor, mas traz segurança também, aquele pedestre mais avisado, que não percebe o carro se aproximando, então com o RS Tron GT ele consegue sentir um som super interessante, super bem emulado de um carro muito moderno e inovador, como é o carro do homem de ferro, o RS Tron GT. Bom, na Colônia Minas SA de hoje eu estou conversando com o Cláudio Ravix, ele que é diretor de marketing e comunicação da Audi Brasil. E aí quando a gente fala de preços, é um mercado diferenciado, não é Cláudio? Esse, por exemplo, o Audi RS Tron GT, ele custa quase um milhão de reais. Muito em função também do dólar, importação de produtos, dos semicondutores, que aliás a gente está com um grande problema aí no Brasil. A tendência é essa, é para um mercado exclusivo, de ultra luxo, como que a gente pode esperar aí essa cotação dos preços daqui para frente? Para a Audi é muito interessante o trabalho que a gente tem feito, de lançarmos uma linha muito completa, que vai desde o A3 até um veículo de alto de gama, como é o caso do RS Tron GT ou o caso do R8. O importante é que a Audi hoje, sem dúvida nenhuma, tem a linha mais completa de veículos no segmento automotivo de luxo. Então, para quem busca um carro super esportivo, para quem busca um SUV completo, ou para quem busca um carro 100% elétrico, a Audi tem a melhor opção para esses clientes. É claro que a gente percebe que o custo de um carro, ou o valor de um carro de luxo, ele não é só simplesmente pela marca em si, mas pela quantidade de inovações que um carro como esse apresenta. Quando você olha um RS Tron GT e toda a tecnologia que tem embarcada, um Audi Tron S Sportback, não só pelos motores elétricos, mas também pela parte de sistemas de iluminação, um farol HD digital, que você tem várias projeções, e tem tecnologias que você tem a bordo, de entretenimento, de segurança, de assistentes de visão, para que você possa dirigir com cada vez mais tranquilidade, sem que haja nenhum tipo de preocupação em relação a uma condução um pouco mais arriscada, isso tudo a Audi oferta para os seus clientes. Então, o custo do carro, ele é muito associado à quantidade de inovações que esse carro tem. E a Audi, cada vez mais, quer se consolidar com uma marca de maior desejo e de maior prestígio no mercado automotivo de luxo no Brasil. Agora, dá para a gente sonhar, Claudio, nos próximos cinco anos, ou até mesmo na próxima década, que o custo de produção de um carro elétrico se equipare ao custo de produção de um carro por combustão? Temos que sonhar. Eu acho que, no momento que a gente percebe que esses carros vão ganhando maior demanda, que o valor da bateria, principalmente, que ainda é um asset muito caro, é um insumo muito caro do carro, vai ganhando em escala e vai reduzindo, a gente pode entender que sim, que esse custo de produção de um carro elétrico pode sim se equiparar em cinco, seis, sete anos a um custo de produção de um carro com motor a combustão, até porque o futuro vai ser elétrico, não tem outra alternativa. O que acontece, de fato, hoje em dia no Brasil, é que quando você olha o mercado de luxo, como é o caso da Audi e de outros concorrentes, você já consegue ter um veículo 100% elétrico do mesmo segmento de um veículo a combustão, um Q8, por exemplo, um Q7, em comparação ao Audi e-tron, no Audi e-tron Sportback, uma mesma faixa de preço. Então, o cliente já pode escolher a mobilidade que mais lhe convém. No segmento de entrada, isso é um pouquinho diferente ainda, o custo de um carro mais popular elétrico ainda é bastante mais alto do que um carro com motor a combustão e a tendência é que, à medida que a gente vai ganhando mais escala e mais volume em relação à produção de carros elétricos, inclusive os mais populares, o preço naturalmente vai reduzindo e vai ficando mais próximo do preço de um carro a combustão tradicional. Cláudio, vamos falar um pouquinho de vendas também. A gente já pode ter um cenário um pouco mais positivo da época da pré-pandemia de que a gente via no Brasil todas as marcas em ascensão, nas vendas, ou esse período que a gente vive aí da pandemia, ele ainda tem esse tipo de problema de vendas. É interessante, porque o mercado de automóveis ele nunca teve tanta demanda e com uma oferta tão restrita em função da questão dos semicondutores. Quando a gente olha o mercado global hoje em dia, a gente deve ter esse ano em função da crise dos semicondutores, da falta de chips, um negocinho tão pequenininho, quase 10 milhões de carros a menos vendidos no mundo. E obviamente que isso impacta a Audi, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então a gente tem uma demanda bastante grande, bastante aquecida. Hoje praticamente todos os carros da Audi que chegam no Brasil já foram pré-vendidos. A Audi está praticamente entregando carros, porque a demanda é bastante alta. E ela é uma demanda normalmente fora do comum. A gente percebe que em função também de um período de pandemia, onde as pessoas deixaram de viajar, deixaram de consumir experiências turísticas ou em restaurante ou gastronômicas, enfim, não importa que esse mercado de automóveis acabou sendo aquecido principalmente no mercado de luxo. Então a Audi não sentiu nenhum tipo de problema em relação à demanda por carros de luxo, muito pelo contrário. A gente imagina que se a gente tivesse mais carros disponíveis no Brasil, a gente teria vendido com tranquilidade. Essa questão do problema dos semicondutores, que é um problema mundial, tudo concentrado na China, não tem como, a indústria automotiva não está passando por esse problema. Mas já dá para cravar ou esperar que haja uma solução no curto prazo ou só para a final de 2022 e olhe lá? A gente imagina que é mais ou menos isso, a final de 2022. A gente não vê ainda no início do ano que vem uma solução a curto prazo. Isso obviamente pode impactar o mercado, sim, no próximo ano. Até porque, como a gente tem uma distribuição e uma fabricação de semicondutores muito concentrada em alguns países com poucas fábricas, não só na China, como você diz muito bem, mas que atende a demanda interna que é altíssima, mas uma das fábricas de semicondutores mais importantes do mundo no Japão pegou fogo no ano passado. Tivemos algumas crises de energia, por exemplo, em outros países que fabricam semicondutores. Então, foi uma conjunção importante de fatores que impactaram obviamente a fabricação de chips. Além do que, a pandemia aumentou o consumo de outros aparelhos que precisam de semicondutores. Não é só o setor automotivo que usa semicondutores. Não, exatamente. De tecnologia toda. Computadores, celulares, respiradores artificiais, que também precisam de uma coisa tão simples. Então, a gente percebe que sim, começa uma corrida em todo o mundo pela fabricação de mais semicondutores, mas ainda assim a gente entende que essa demanda vai começar a ser normalizada talvez no último quárter, no último trimestre de 2022. Eu estou conversando com o Cláudio Ravix, ele que é diretor de marketing e comunicação da Audi Brasil. Cláudio, vamos lá para o Paraná, São José dos Pinhais, onde a Audi tem uma fábrica no Brasil e que ela está suspensa, tem a produção suspensa e isso aconteceu no final do ano passado, em 2020. existe a possibilidade da volta dessa produção ou é uma questão que ultrapassa a vontade da Audi e depende muito mais do governo? Claro que existe a vontade da Audi, a Audi tem uma longa tradição de produção no Brasil e é claro que a Audi ela pretende sim voltar a produzir no Brasil. É claro que a gente não pode ainda cravar com 100% de certeza que essa produção ela vai voltar, mas a Audi está muito otimista, a Audi tem muita vontade, ela sabe da importância e do vínculo de se manter uma produção local e a gente sente também que o Paraná é uma casa super importante. Quando você vai hoje em dia no Paraná todo mundo já sabe da referência da fábrica, da Audi, enfim, tem um trabalho muito, muito importante, eu acho que todo o nosso time na Audi do Brasil tem trabalhado muito junto ao governo para tentar viabilizar o mais rápido possível a possibilidade de seguirmos produzindo no Brasil e a gente está bem otimista, sabe, Lenise? A gente imagina que muito em breve a gente possa voltar e trazer notícias positivas, essa é a intenção de toda a direção da Audi do Brasil. Qual foi a situação dos funcionários lá? Como está toda a questão da fábrica? Na verdade, os funcionários que trabalhavam na linha da Audi hoje trabalham normalmente na linha da Volkswagen que fabrica o T-Cross por lá, então não teve nenhum tipo de problema em relação à empregabilidade dos colaboradores que foram deslocados. obviamente se a gente tem a retomada da produção tem também a possibilidade de trazermos e gerarmos novos empregos. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores, a gente está trabalhando muito junto ao governo do Paraná, junto ao governo brasileiro para a gente poder avançar em uma eventual negociação. Não é possível mais uma vez afirmarmos que a Audi volta a produzir no Brasil, mas a gente está super otimista que isso vai acontecer no espaço de tempo mais breve possível. Então vamos acompanhar, a gente espera contar notícias boas para vocês em breve. E com o retorno da fábrica, a gente pode esperar também uma produção de carros elétricos aqui desse porte ou não? Do que foi apresentado hoje ou não? Isso aí, essa produção, ela vai ser sempre toda importada desses carros mais tecnológicos? Por enquanto não, por enquanto a produção de carros elétricos elas acontecem em duas fábricas específicas, a gente fabrica o E-Tron em Bruxelas, na Bélgica, uma fábrica 100% neutra em carbono e o RS E-Tron GT a gente fabrica na Alemanha, a Carlsson, uma fábrica também super importante para nós, onde fabricamos também o R8. Então por enquanto estamos concentrando a nossa fabricação e produção na Europa e não temos previsão ainda de produção de carros elétricos do Brasil. Agora tem um dado muito interessante, em 2021 dos 500 carros esportivos vendidos no Brasil, 384 são únicos, eles foram totalmente customizados na Audi. Essa é uma tendência do mercado de luxo, cada um quer ter o seu carro da cor que ele sonhou, com o painel que ele sonhou, com o persponto do banco de couro, da linha que foi costurada o banco de couro. É uma coisa que sempre vai existir no mercado de luxo, Claudio? O mercado de luxo é a exclusividade certa e a Audi as pessoas querem ter um carro que seja deles, então isso acontece da maneira mais diversa e interessante possível. Quando a Audi iniciou o processo de personalização dos carros, que aconteceu em 2020, inicialmente com o R8, que tinha quase lá um milhão e meio de possibilidades de personalização, a gente começou a sentir de fato o quão interessante era a vontade dos clientes em construírem ou montarem carros totalmente diferentes dos modelos convencionais que normalmente a montadora compraria para poder colocar em showroom. É muito difícil que a montadora arrisque comprar um carro de uma cor muito exótica não sabendo se vai encontrar o cliente correto para ela. E tem alguns casos interessantíssimos. Quando a gente fez alguma das vendas de carros personalizados, a gente recebeu, por exemplo, em um dos nossos eventos um cliente que era super fã do Los Angeles Lakers. Ele chegou lá com uma camisa do Lakers roxa, com amarela, enfim, e ele quis personalizar o carro e ele comprou um RS Q8, que é o nosso SUV sobre esportivo, nas cores do Lakers. Então, um carro roxo por fora, com um banco creme por dentro, porque ele queria manifestar essa paixão pelo Los Angeles Lakers. A gente pergunta, qual concessionário teria coragem para poder investir em uma configuração como essa para colocar no carro de showroom? Então, é muito interessante a gente perceber os carros que vão chegando aqui no Brasil personalizados, cada carro mais lindo, mais diferente, que tem a cara e a história do seu dono. Então, eu acho que é um caminho absolutamente sem volta. Que legal isso! Gente, hoje eu estou conversando na coluna Minas S.A. com o Cláudio Ravix, ele que é diretor de marketing e comunicação da Audi Brasil. O Cláudio, agora, o Q3 é o carro mais vendido da Audi no Brasil, continua, em seguida vem o Q5. Isso acontece, vamos falar um pouquinho de Minas Gerais também, desse mercado aqui, tão sutil, tão diferenciado, tão exigente, que todos os mercados, todas as empresas que trabalham com o Minas, dizem. Isso acompanha também em Minas? É uma tendência da Audi aqui no Brasil? Tem alguma explicação disso? A gente entende que o mercado, ela é lice de SUVs, é o mercado que se consolida como o mercado mais forte no Brasil inteiro, em todas as regiões. A gente percebe que o SUV é um carro que caiu no gosto do público, do motorista brasileiro, tanto no segmento popular, quanto no segmento de luxo. Então, é muito comum a gente perceber, não só na Audi, mas também nos concorrentes, que a venda, ela é sempre maior nos segmentos de SUV. É claro que o Q3 tem uma tradição super importante, a Audi tem uma história muito bacana de vendas super altas do A3 também, o A3 que chega no mercado brasileiro em uma nova versão agora, já no finalzinho desse mês os carros começam a chegar em todas as lojas do Brasil, inclusive em Belo Horizonte, tanto o A3 Sedan quanto o A3 Sportback, é um carro que tem uma importância muito grande em termos de número de vendas da Audi, mas o Q3 sim é o carro que, disparadamente, é o carro mais vendido da Audi no Brasil, e o Q5 é uma grata surpresa, é um carro que desde 2018 vem caindo de uma maneira muito profunda no gosto do cliente de luxo, é um carro que cresce de maneira exponencial as vendas, e agora a gente trouxe não só o novo Q5 SUV, mas essa versão nova do Q5 Sportback, um carro com enorme sucesso, a gente teve uma pré-venda desse carro absolutamente fenomenal em todo o Brasil, em Minas também não foi diferente, e esse carro Q5 Sportback praticamente esgotado, tamanho sucesso de vendas, então são carros que demonstram sim o gosto do brasileiro e do cliente Audi prioritariamente por veículos da linha SUV. É muito diferenciado, é muito tecnológico, tudo tem uma explicação, o farol, o bagageiro, o retrovisor, é interessantíssimo, as linhas que tem o carro. Esse carro, por exemplo, que tem o farol OLED, é uma tecnologia super nova, que você consegue mudar a assinatura, o desenho da luz traseira, e é muito interessante algumas tecnologias que você tem com o farol OLED, por exemplo, quando você tem, e acontece muito em Belo Horizonte, no anel rodoviário, aqueles apressadinhos na esquerda que dão seta e querem colar no carro, naturalmente, tem que você pisar no freio, o Q5 já reconhece que o carro está se aproximando e ele já começa a piscar as luzes traseiras como alerta para aquele motorista que está se aproximando de maneira super rápida do seu carro. Então, tem muita segurança, tem muita inovação, tem muito design, muita inovação, muita beleza nos carros da Audi, seja na nossa linha tradicionais de veículos SUV, seja em esportivos, seja em elétricos. Então, é por isso que é bacana a gente ver essa mudança tão impressionante na linha da Audi e o quanto a tecnologia tem feito a diferença no mercado de luxo. Claudio Ravix, ele que é diretor de comunicação, marketing da Audi no Brasil. Claudio, falando de Belo Horizonte, é muito interessante esse ranking da Audi no Brasil. Belo Horizonte foi a segunda capital que mais vendeu elétricos atrás somente de São Paulo e essa é uma questão que ninguém tira de Belo Horizonte. Os mineiros, então, aderiram mesmo ao carro elétrico. Eles querem isso. É tecnologia, é sustentabilidade, é custo-benefício. O que é que o mineiro quer mais? Eu acho que é uma grata surpresa, na verdade, entender o quanto que o mineiro aderiu rapidamente à mobilidade elétrica, principalmente no mercado de luxo. Quando a gente olha realmente a distribuição de vendas e o quanto o Itron se tornou uma coqueluche aqui em Minas, um carro que teve uma vitrine super interessante, a gente fez, obviamente, algumas ações de comunicação e marketing que ajudaram a aproximar o carro elétrico do consumidor em Minas Gerais. Uma parceria importante que nós fizemos aqui foi trazermos o Leonardo Paixão, que é o chefe do Gluton, do Minita e agora do Mina, Jazz Bar, Automóvel Clube, para ser um embaixador de mobilidade sustentável da Audi. Então, era impossível se você passar ali em frente ao Gluton e não ver aquele Audi e Itron azul do Léo Paixão parado por lá. Então, a gente foi disseminando de maneira muito interessante, muito próxima desse consumidor o quão tecnológico, o quão inovador a mobilidade elétrica é. E aqui em Minas o comportamento foi de muito sucesso em termos de vendas. Então, entendermos que em Minas Gerais já é a segunda praça que mais vende elétricos no Brasil. É difícil bater São Paulo. São Paulo tem um volume bastante mais alto em vendas de carros. Quando a gente olha a Audi Center Belo Horizonte como loja, é a loja do Brasil que mais vende carros elétricos. Então, é muito bacana a gente perceber essa paixão e esse interesse do público mineiro pelo carro elétrico e pela inovação. Aliás, 2020, o Audi Itron foi o elétrico mais vendido do Brasil. Agora, em 2021, a gente pode esperar isso também, essa liderança da Audi? A gente não pode esperar a liderança por falta de carro, pela questão dos semicondutores. Mas, assim, demanda para sermos líderes, a gente teria sim. Mas é um mercado que a gente está seguindo hoje na segunda posição e a gente deve fechar o ano na segunda posição. Mas, com certeza, em relação a SUVs, a Audi, ela continuará na liderança de mercado entre a marca que mais vende SUVs elétricos no Brasil. Você já tem um número que deve fechar o ano de 2021 de unidades em relação a 2020? Ainda não. A gente está esperando com muita expectativa os navios que vão chegar com nossos carros. Então, tudo depende muito dessa chegada desses navios e de quantos carros seremos disponíveis para poder entregar para os nossos clientes até o final do ano. Então, a gente entende que a gente deve manter um volume de vendas no mesmo nível do ano passado um pouquinho mais alto. Poderia ser muito maior se tivéssemos mais demanda, mas a gente está, tanto Audi como concessionários, naquela espera de que os navios acelerem um pouquinho mais para poder chegar no porto o mais cedo possível e a gente terminar o ano como um volume ainda maior do que o previsto. O volume total do ano passado foi de quanto? 6.200 carros, aproximadamente. E desse volume, Minas Gerais representou o terceiro, o quarto lugar? Minas Gerais é o terceiro mercado da Audi, tanto no ano passado como esse ano também. Qual que é o percentual de Minas? Esse ano, a Audi vendeu já 400 carros no volume, a gente fala de um volume em algo, pegando o volume total, algo próximo de 8%, 9%. Geralmente Minas é isso, né? Vamos ver se Minas melhora aí nesse PIB. Não, olha aí, poderia melhorar tranquilamente, porque falta carro. O pessoal da Audi Center Belo Horizonte cobra todo dia, fala, Cláudio, precisamos de mais carro, porque demanda a gente tem aqui em Belo Horizonte. Então, clientes apaixonados pela Audi, que por sinal, tem no Grupo Carbel aqui uma concessionária muito longeva, desde o início das operações da Audi com Ayrton Senna, o Grupo Carbel opera a Audi Center Belo Horizonte, então a gente tem uma tradição muito grande com a Audi aqui na capital mineira e com certeza, se tivéssemos mais carros disponíveis, teríamos um número ainda maior do que temos hoje em vendas por aqui. Tomara que esse mercado mude aí rapidamente. Cláudio, para terminar, falando em concessionárias, a gente tem aqui em Belo Horizonte a Audi Carbel, que representa o grupo, essa relação tão longeva. A gente deve ter mais concessionárias no Brasil, atualmente são 43. Dá para pensar no futuro com o mercado melhor na abertura de novas filiais ou o mundo também mudou depois dessa pandemia? Eu acho que o mundo tem mudado, o que vai acontecer naturalmente é uma modernização e uma maior digitalização do showroom. A gente já percebe nitidamente que o comportamento do consumidor da pandemia muda. A Audi iniciou nesse mês a venda e comercialização dos seus veículos 100% online, então se você quiser comprar um carro da Audi hoje, você pode entrar direto no site da Audi e comprar seu carro online. Isso é algo super interessante também, é uma grande inovação. Mas o caminho é de modernização. A gente tem trabalhado para poder modernizar algumas lojas nossas. Acabamos de mudar o nosso ponto em Joinville e criamos lá uma loja muito nobre, muito nova, um dos pontos mais nobres da cidade de Joinville. Teremos uma inauguração de uma nova loja também mudando de ponto em Goiânia. Estamos trabalhando agora também com a reestruturação e renovação da loja em Uberlândia. Então tem um trabalho bastante importante da Audi em reestruturar, encontrar melhores pontos e modernizar a sua rede. Lembrando que a Audi em Minas Gerais não está presente somente em Belo Horizonte, como eu falei, está presente em Uberlândia e em Juiz de Fora. Lembrando que em Juiz de Fora a Audi é líder de mercado naquela cidade. Tem outras cidades em Minas Gerais na prospecção da Audi para abertura futura de concessionárias ou por enquanto esse mercado está muito bom? A gente consegue atender muito bem nesse mercado. A gente pega Belo Horizonte numa região super central e a gente tem dois pontos no Triângulo com Uberlândia e mais perto ali do Rio com Juiz de Fora. A gente está bastante satisfeito e a gente entende que hoje essas três concessionárias conseguem entender muito bem a demanda do mercado mineiro. Na coluna Minas S.A. de hoje eu conversei com o Cláudio Ravix, ele que é diretor de Marketing e Comunicação da Audi Brasil. Cláudio, muito obrigada pela entrevista e que a gente tenha outras conversas aí pela frente com o mercado e uma perspectiva tão positiva. Obrigado a você, Lenice. Obrigado a todos que acompanharam a entrevista e a ideia é essa mesmo. Acho que é um momento muito especial para a Audi do Brasil. A gente está muito feliz de estar aqui contando grandes notícias e a gente espera que num período muito curto de tempo a gente possa trazer outras novidades super importantes para vocês. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Lenice. Mais uma vez. Está matando a saudade aí, né? Nossa, eu estou amando aqui, né? Correr aqui atrás. Eu estou vendo ali que tem um pãozinho de queijo maravilhoso na padaria. Estou correndo lá para poder provar. Daqui a pouco a gente vai lá. Para você, muito obrigada pela sua audiência e eu volto sempre conversando com o executivo, mostrando que o desenvolvimento está aí novamente nesse tempo de pandemia e esperando novos mercados. Até uma próxima. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Legenda Adriana Zanotto